Música Olá, oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a TAM e bem-vindos a mais um Quebra-Cabeça Games Hoje nós vamos jogar uma partidinha de Fortnite Eu vou jogar na equipe do mundo porque, enfim, né? Vamos lá, ser uma coisinha mais tranquila Não estou aqui com ninguém, talvez seja só eu E quem estiver online Vamos ver se tem alguém bacana, tá bom? Eu não sou muito de falar no áudio Mas eu vou tentar melhor interagir com vocês, beleza? Aquele famoso caso de que vai ser complicado, o bebê vai ser complicado Vamos lá, vamos lá Uma partidinha só, não é mesmo? Uma partidinha só Lembrando, eu sou muito ruim, tá bom? Então não se preocupem comigo, ok? Não se preocupem Eu sou muito ruim mesmo Bem Vamos lá Se alguém quiser adicionar aí no Fortnite, pode ir adicionando, beleza? Eu aceito o pessoal E vamos jogar juntos Se vocês quiserem, obviamente, jogar junto comigo, belezinha? Bem, galera Vocês vão ver o quanto ruim eu sou, né? Porque eu sou a pior pessoa pra muitas coisas nesse game E quando eu digo pra muitas coisas, é pra muitas coisas mesmo O famoso Deu merda Deu merda Bem Lembrando, galera O que é importante nesse jogo ganhar? Claro, brincadeira Só que não A gente pode fazer algumas coisas, tá? A gente, enfim Tem algumas missões Que também são importantes pra gente ir melhorando cada vez mais no jogo Ok? Uma das coisas que eu recomendo Se vocês estão aqui, tipo, pela primeira vez e tal Né? No jogo e tal Assim como eu já fiz algumas vezes na minha vida Segurar sempre uma vidinha Pegar escudo, tá bom, galera? Escudo é mega importante Pegar bala Principalmente na tumulto Na opção tumulto O que eu recomendo pra vocês é o seguinte Isso sempre com escudinho Pra tentar claramente se segurar Beleza, galera? É pra se segurar, tá? Não é nada demais O tumulto, o que importa é arma, tá bom? Porque é o seguinte, galera O que importa é arma Pelo simples fato do seguinte Quando a gente tá fazendo as coisas aqui Na equipe do tumulto, né? Pelo menos Né? Aqui no tumulto O tumulto, ele não se importa em nenhum momento Por coisas do tipo Ai, vou ter que ter a melhor não sei o que Enfim Coisas que são consideradas melhores, tá bom? É, aqui o tumulto O que importa realmente no tumulto É você conseguir matar o número de pessoas Aqui na lateral a gente consegue ver a meta, né? Que são 100 jogadores que a gente tem que matar e tudo mais Então a gente só precisa matar 100 jogadores O que não é muito fácil, obviamente, né? Enfim, a gente vai morrer Mas a gente só revive, tá? Então não é uma coisa assim que a gente vai ficar jogando Vai morrer pra sempre No caso, a gente vai ficar revivendo, revivendo, revivendo Até chegar no horário certo Aqui onde eu tô Perto daqui Tem uma das missões Beleza? Tem uma das missões Que eu já fiz Que pra quem está nessa oitava temporada Sabe que tem que fazer a missão de que pega a estrela, né? E essa missão Ela é aqui perto Essa missão eu vou mostrar pra vocês Ela é aqui, ó Exatamente Opa Exatamente aqui, tá? Que é aqui perto Então se você quiser ou não fez ainda essa missão É pertinho daqui É aqui do ladinho Se você quiser fazer ela é bem aqui perto, tá? Você pode estar tranquilamente Pensando E fazer ela de boa Porque ela é bem tranquila Não é uma missão chata, sabe? É aquela missão bem tranquilinha mesmo E você vai fazer tranquilamente, tá? Só ir lá Completar a missãozinha E pronto Felicidade Felicidade pra quem tem E continuar as coisas Beleza, galera? É o seguinte Aqui também a gente consegue Começar a aprender a jogar Isso eu falo por experiência Porque eu sou extremamente ruim Eu ainda continuo sendo ruim Tá? Eu tô falando que eu sou boa Porém A gente tem que sempre pensar o seguinte Que a gente tá num jogo A gente tem que aprimorar Nossas habilidades Como que você aprimora Claramente uma habilidade Num jogo Você aprimora essa habilidade Jogando Tá? Então Quando você for jogar No caso desse modo Que é o modo tumulto Você ainda consegue utilizar O paraquedas Para pular Então aqui você vai usar realmente Pra aprender Porque depois você acaba Não utilizando mais totalmente Essa fogueirinha aqui É fogueira de vida Pra quem não conhece Tô dando realmente uma explicaçãozinha Mas é algo bem bacana Que a gente pode Obviamente Aproveitando No máximo Do jogo Tá bom galera? A gente vai fazendo o que? Vamos indo Vamos indo Vamos indo Ó Essa coisa rosa Que tá aqui É uma nuvem Tá? Ela vem E ela vai te matando aos poucos Então você não pode Morrer pra essa nuvem Beleza? É bem explicativo mesmo Eu sei que Enfim Tá super explicativo Mas É pra aquelas pessoas Que realmente ainda não conhecem O game Beleza? Então A gente vai indo Fazendo Vai treinando E o bom de se treinar É que um dia Você pega uma habilidade Que hoje você pode não ter Beleza? A gente tá chegando perto Lembrando Garela Que aqui é uma coisa De vida ou morte Então Enfim Você pode estar correndo Aparecer Ligeiramente Algum bichinho E você Ir lá E morrer Beleza? Galera Então Não é algo Que eu fale Pra vocês Que vai ser Uma coisa Amar livre E mais tranquilinha Do mundo Beleza? Não é tão Tranquilhos assim Galera Beleza? Então Vão pensando O seguinte Vão fazendo A forma Mais Tranquilhos Pra vocês Ah Vou morrer Bem Como é disso Temos que Sempre Estar Precavidos Essas coisas Beleza? Vocês viram Tanto de vida Que eu acabei Perdendo Só de Simplesmente Estar nesse Nessa redominha Aí É triste É triste Mas É o tempo De vida Que a gente Acaba perdendo Beleza? Então O que eu Recomendo A vocês É o seguinte Beleza? Sempre Façam Construções Vão se Pegando De jeito Porque Eu também Sou Muito Ruim Ainda E por Eu não Ter muito Conhecimento Eu errava Muitas Coisas Beleza? Então Tipo Não Vão pensando Por exemplo Que É uma Coisa Tranquilo Que Você Vai Pegar Logo De cara Claro Se você Já tem habilidades Com jogos De tiro E tudo mais Que você Consegue Construir Só vai Que Bora Mais E quer Felicidade Beleza? Porém Se assim como Eu Você não Tem muita Habilidade Com jogos Tá? Com jogos De tiro Colega É complicado Então Tipo Eu agora Estou um pouquinho Melhor Do que eu Era Tá? Ah é Estou um pouquinho Melhor Do que eu Era Porém Mesmo Assim Eu ainda Não estou 100% Então É tipo Errar Fazer Algumas Cagadinhas Enfim Coisas Desse Tipo Tá bom Então Fiquem Tranquilíssimos Tranquilaços Que as Coisas Aqui Melhoram Assim Melhoram Então A gente Só vai Fazendo O que Dá Para Fazer Beleza? Vamos Combinar O seguinte Para Todo Mundo Belezinha Nós vamos Sempre Montando As Coisas Montando As Coisas Montando As Coisas Montando As Coisas Eu Quero Montar Aqui Acabou Preciso De Badeira Para Conseguir Pegar Alguma Coisa Badeira Ou Materiais Para Construir Não A Ela Pessoal Construiu Porque Ela Tinha Materiais Suficientes As Armas Que A A A A A Como Eu Diz Eu Sou Muito Ruim Eu Não Estou Com Se bem Que Eu Tenho Uma Doze Eu Posso Utilizá-la Uma Doze Não Eu Nunca Ser Direito Não Dança Tá Bom Galerita Não Se Desesperem Que Assim Com Vocês Eu Também Posso Ser Muito Ruim E Eu Sou Muito Ruim Beleza Ou Você Rappelão Assim E Bata Todo Mundo Numa Só Né Vamos Ver Se Eu Vou Conseguir Batar Alguém Beleza Galera Porque A Pessoa Que É Infelamente Pior Pessoa Para Jogar Bem Galera Como Vocês Vê A 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 Bíblia Eu Sou O Pior Pessoa Para Esse Tipo De Jogo Mas Tudo Bem Meu Membro Continua Amore Nossa Mano Cara Do Nada Aparece Vé Pelo menos Somos 100% Feio Assim Não É Be Verso O que é que foi? Vamos lá vamos lá Ah, querida puta Tô chorando e pensa em corpos aqui Eu sou a pior pessoa pra muitas coisas na vida O bar delas é esse daqui Joga gente Eu sou a pior pessoa pra jogos de tiro, beleza? Só pra responder pra vocês isso, eu sou literalmente muito ruim E por ser ruim a gente tá na merda, não é mesmo? Estamos na merda Estamos na merda Bem galera, essa foi uma partida, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nos vemos no próximo vídeo Beijinhos e tchau tchau Música 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 Música